Mas ganhos querem saber qual é a minha cena? Eu explico Eu estou muito contente com o que conseguimos reunir para este ano. Temos algumas surpresas e temos toda uma programação que é bastante diferente. Vamos ter a prova rainha, os júniores europeus, de surf, o que é ótimo, é fantástico. Mas vamos ter vários campeonatos nacionais, desde o longboard, o sup, o bodyboard. E temos muitas coisas que vale a pena experimentar. Eu acho bem qualquer tipo de iniciativa que haja aqui na costa, acho que a costa tem um potencial enorme. No ano passado vim ao campeonato, vim ver o campeonato porque eu tinha alguns amigos a competir, mas ao festival não cheguei a vir. Mas pronto, espero vir este ano, não sei o que der. Eu acho que esta iniciativa é boa não só para a Almada como para o mundo. Todos os itens onde os músicos possam tocar, os músicos portugueses possam tocar, são sempre bem-vindos. E esse festival em particular também o é. Vai ser bom de certeza. O ano passado eu não pude vir, mas disseram-me que foi muito bom. Eu acho que este ano não vai ficar atrás. Por isso, aliado o surf, a praia, o sol com música e atividades das 10 da manhã às 3 da manhã, vai ser espetacular. Espero que o pessoal não esteja muito pensado à noite depois do dia da praia, mas nós vamos estar aqui com a nossa energia máxima a participar na festa de toda a gente. Aumentar com eles todos depois do surf. Temos um calendário muito forte em termos desportivos, desde vamos ter o nacional longboard, o nacional de supe, o nacional de bodyboard, depois temos a prova do nacional de surf esperanças e temos também a prova da World Surf League, essa sim, o prato forte do evento. Isto houve um upgrade face ao ano anterior, tanto em termos desportivos, depois como em termos musicais. O cartaz este ano também está muito mais atrativo, o Bergo, o Carlão, o Bassissi, o Franky Chavez, sei lá, a Carolina. Temos aí um sem número de artistas que vieram reforçar todo este evento. Eu acabei de lançar o meu álbum From Scratch, acabo por usar todas as minhas atuações para promover o álbum, passar o máximo de temas possível e é um misto entre Live Act e DJ7. Passo muitos temas meus, mas também passo os temas que as pessoas estão habituadas a ouvir-me nos festivais e em clubes. Olá, meu nome é DJ Ride e estou no Caparica Primavera Surf Fest. Peace!